Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Aos que estão a chegarem aqui agora, quem vos fala o Rabib, tu estás na vitrola do Rabib Podcast e começou em 2017, nas ondas do Mixcloud da Mutante Rádio, que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, nossa vitrola está bem bonita. Teremos mais uma edição da vitrola do Rabib Indica. Mais um descaso veio a ser selecionado para a vossa escuta. Quer sacar as audições que o Rabib separou para nós hoje? Vem comigo até logo após a vinheta. Nosso disco de hoje, que indicaremos para vossa ouvida, é o álbum deste ano lançado pelo querido Salvador Sobral, o Timbre. Este se é aquele disco que é para ser ouvido em pequenos sonares de tão singelo que este se o é. É aquele disco mais intimista, sem deixar de ter-se um colorido peculiar, entendes? Há um disco com gosto de final de entartecer. E ele já inicia-se de forma simplória e sofisticada com as singelas. Amor a capela, porque canto e a distância não é lugar. Com a participação da queridaça Luisa Sobral. Este trio de canções é simplesmente de se embalar a alma de forma fulgurante e, quiçá, levemente febril. São canções de ascender patamares elevados em vossos ouvidos de tão desocultas de beleza que lo são. Já Traição Agradecida, El Regalo, Que Me Resiste, Della Mano de Tu Voz, com participação de Silvana Estrada e Pedra Quente, são um quarteto de belíssimas composições que elevam toda esta verve índice de canções sobralianas a patamares que um poema de pessoa ou caeiro de tão aventurístico e potentosos que se o são. São canções de embalo para o engaje de sentimentalizações puerilísticas e de íntimo vigor. São canções para aqueles momentos em que a vida faz passar com toda a vossa leveza. As demais canções, ou seja, Apodres de Premunição, Les Eusquimus, Gardin, com participação de Bárbara Pravi, Siquanto Tu Vieres e Alégarra, com participação do grandioso Hocka Drexler, fazem um encerrar de forma quase que florística este disco que, posso afirmar, é uma das pétalas delicadas da canção portuguesa deste 2023. É um disco que estimo que tenha alguma canção que vá parar no Eurovisão ou concorra ao Grammy, pois é muito bem feitinho. Merece ser ouvido em altura grandiosa, pois é um disco de igual que late. Disquíssimo! Bem, gente, e por hoje foram estes os sonhos que a Bip se parou para nós hoje. Chame que tenham gostado e vos apetecido. Carro baixo, deixarei o link para a escolha de nosso querido disco de hoje. Gostou de nosso vídeo? Nós já estáis mais do que convidados para fazer a partilha com vossos amigos, para que a gente venha ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo, de todas as épocas e jeitos. E olha só, você pode também deixar vossas sugestões e comentários aqui embaixo e também deixar sua curtida para sabermos que nossa programação foi de bem-fazejo ou agradar para ti. E claro, você ainda não é inscrito, eu não é vitroleira, seu malandro. Inscreve e manda este sininho dourado cá ao lado para conferir quando nossa tampa de vitrola há de abrir-se novamente. E tu fica esperto, já estou aqui esperando-te para abrir-se juntos mais uma vez na panaminha da sua, da nossa Lusitânia Vitrola do Habib.